Ei gente, tudo bom? Aqui é a Ana do Marketing da Rock Content. Hoje a nossa dica é sobre repetição de palavras. Quando você repete muito a mesma palavra no texto ou no mesmo parágrafo, o seu texto pode ficar cansativo ou até dar a impressão de não escrever. O mesmo acontece quando você repete muito a palavra-chave. O Google pode entender como um texto ruim e até penalizar nas buscas. E é isso, curta, comenta e compartilhe. Nosso vídeo e até a próxima dica.